Vai. Você tá errado velho, só anda pra trás, hein. Nossa, mano. O amigo duro, viu? O chá tá pronto. Duro, duro, duro. O chá? Você não vê a chaleira aí? Vamos fazer double-nade ali na liga, ô Boltz? Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Nossa, ele me fodeu. What? Aí não, aí eu vou embora. Aí eu vou embora. Você está aqui. Aí, aí, aí. Você está aqui. Eu falei pra fazer na liga o Boltz. Eu fiz a liga, eu fiz a liga. Eu fiz a liga, velho. É rush, é rush? Beleza. É, é maluco. Você vai fazer a papelada? Ele tropeçou aqui, mano. Tem pra apagar? Tem, tem, tem. Vou apagar ele. Não apaguei, não apaguei. Não apaguei. Bateu no degrau da escada, Smoke. Porra, Gal. Ele fez o velho com força. Boa aliminha. Boa aliminha. Um forest e outro é suporte. Aí, ó. Aqui, ó. Sambante. Sambante. AáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááAáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Pô, o que eu fiz não tá escrito, cara. Nossa, bem roundão, bem roundão. Puta merda, o que ele tá fazendo, senhores? Aprende, rapaziada, nova. Ele jogou, ele jogou, ele jogou. Aprende, de nada. Ele jogou, ele jogou, ele jogou. Não tá, não tá. Menos 90 no chão ali. Caralho. Caralho. Nem o Lilinha fazia uma jogada assim, meu Deus, me livre, meu irmão. Você que viajou, Lega? Eu que era pra ser adado, eu não sabia. Não, ele pegou... Não, ele queria pegar... Posso o problema? Posso? Nossa! Eu fui humilhado, eu fui humilhado fora. Anak, pensando melhor, eu quero de volta, vai. Não, 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 não. Não, pensando melhor, sério mesmo. Pensando melhor, pensando melhor, eu quero de volta. Eu quero de volta, eu quero de volta. Sério mesmo. Não, ficou um clima... Não, pensando direito, eu quero de volta. Eu me arrependi, sério mesmo. Eu me arrependi. Eu me arrependi. Você vai pegar lá no vizinho. Eu nem sei o que você fez isso. Eu nem... Ah, não. Ah, não, eu nem queria. Eu nem... Não. Galera, beleza. Estamos jogando muito, Matete, pra saber. Pareceu que não, mas jogou. Vai, defunda aí, defunda aí. Vai, defunda aí, defunda aí. Ah, não. Aí, não. Vai expandir, vai expandir. Alô, fly, alô, fly. Ah, bonac. Pera aí, pera aí, pera aí. Ai. Pra quê? Sério mesmo, velho, pra quê? Ó, fechei uma cabecinha. A Radar. Ah, do que tem o Radar? Porra, eu vi um ponto vermelho aqui. Que loucura, juro. Ih, tá excitado. Mano, apare... Ixi. Aí, ó. Aí, não sei não, isso aí. Radar cheat, estilega. Cara, vi um ponto futuro. Essa mirinha é muito linda. Ponto, vamos lá, minha. Vai agarrar a boa citada. Ué, aí pra quê? Ele fica pensando isso a noite inteira. Que isso. Que isso? Perdeu a linha. Perdeu a linha. Tomou rasgada. Beleza, Liminha? Beleza, Liminha? Vamos pagar a liga pra você, Liminha. Liminha. Ah, ele precisa disso, velho. Tomou rasgada. Caralho, Liminha. Ele precisa disso, tá ligado? Você viu, voltão, como é que funciona? Ele funciona assim, velho. Dois aqui na liga, dois aqui na liga. Vai, 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 Liminha. Pega, 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 Liminha. Vai pro highlight, 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 Liminha. Ah, Liminha. Ah, Liminha. Ah, Liminha. Ah, Liminha. Cadê o outro? 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 Deixa ele matar, deixa ele matar, deixa ele matar. Mas não tá aqui, cara. Ah, deu pro quê, cara? Deu pro quê, cara? Porra, meu Deus. Pausou, 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 pausou. Caiu tudo, caiu tudo. Caiu, caiu, caiu. Caiu é live. Caiu aqui. Termite fazendo a moderação do chat. Blade Anthony, Veteens, Leozinho, Lissone, Socomo Cudione. É de 22. Bora. Abri ele, minha. Eu flecho a cabecinha pra você, Matex. Flecho a cabecinha pra eu só pedir. Foi. Bateu em você, mas... Areia. Areia, subiu o padastro. Tá morto? Ué? Ah, não, aqui... Tua merda, gente. Relaxa, aqui tem Glock. Relaxa, aqui tem Glock. Clip aí. Clip e manda pra polcão. Clip e manda pra polcão. Que isso aqui é a mina do deep head, porra. Esperou, esperou. Ué, me destrava aqui, Italei. Italei, pô. Sai de mim. Pula aqui no vaso, pula. Tô me esperando pra você não fazer nenhuma cagada. Calma, calma. Deixa eu ir. Só pulando vaso. Deixa eu ir, cara. Deixa eu ir, pô. Sai, pô. Você fez respiração de quatro tempos, já? Porra. Segura. Calma, vou pôr a musiquinha a tempo pra você, Ilvinha. Sai, pô. A hora que soltar a musiquinha, a gente sai todo mundo correndo. É hora que soltar a musiquinha, ele vai. Não, deixa ele. Deixa ele, ó. Vai, vai você então. Vai. 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 É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. É difícil. É difícil, sério mesmo, sério mesmo, porra, sério mesmo, ó. Boa, velho. Roundão, velho. Boa, boa, boa. Salve. Se você tivesse 500 cuecas, você dava 100 cuecas pra um mendigo. Se tivesse 500, alguém dropa aí. Ô, porra, dava até 400.